Olá, pessoal! Sabemos que os animais são seres sencientes, isto é, sentem dor e sofrem, e ainda são conscientes dessa mesma dor e desse mesmo sofrer, tal como proclamado na Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, assinada na Universidade de Cambridge em julho de 2012 por 26 cientistas da área da Neurociências. Pois bem, dentro desse cenário há a necessidade de que proibamos a veiculação de imagens de animais felizes em anúncios e produtos de origem animal. Portanto, se você concorda com essa ideia, por gentileza, assine a petição que vem logo abaixo. Grato!